A gente vai jogar todas essas letras, tem o alfabeto inteiro aqui A gente vai espalhar pela piscina E ela vai ter que achar a palavra GATO, montar e trazer até a beira da piscina Até a beira da piscina Bora galera! Valendo! Vai voar! E aí galera, sejam bem-vindos ao canal O pai também vloga! Vloga ou não vloga? É isso aí! Tô trazendo pra vocês agora um desafio Da piscina aqui, vai ser muito louco Então se você não é inscrito, se inscreve no canal Se inscreve no canal e deixa o seu like Galera, se deixa o like E não esquece, faça parte da família mais divertida Do Youtube! É isso, hoje eu tô aqui com a tia Tia Natália, que é o time vermelho Tá galera? Tô aqui com a Ashley Time rosa! Tô aqui com a Sophie Que é o time roxo Tô aqui com a vó Nossa senhora, pera a moto Ô louco! E o pai é time azul Então já coloque a hashtag Ou time vermelho Time rosa Time roxo Ou time amarelo Ou time azul Coloque a hashtag aqui embaixo Não esquece pra saber Pra quem vocês estão torcendo E pra quem vocês acham que vai ganhar Hoje a gente tá com uma brincadeira muito louca Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês aqui Se liga Como vocês viram a casa nova aqui A gente separou várias letras Muitas letras aqui a gente separou, tá? Entra aí pessoal Me ajuda a guardar as letras então Essas letras aqui a gente vai guardar dentro da piscina Agora todo mundo guardando dentro da sacola aqui Vamos guardar galera Todo mundo guardando Tem mais letra aqui Isso Agora a gente vai abrir os óculos Tem um óculos azul pra proteger os olhos E um roxo né Ashley? Então abro o roxo aí que eu abro o azul Um roxo e um azul pra gente se proteger E poder mergulhar e ver as letras Mas calma que vocês já vão saber mais sobre o desafio Vem com o pai Então é isso galera E agora eu vou mostrar pra vocês Deixa eu colocar meu óculos Pera aí Esse óculos aqui eu não consigo Põe em vez de cima Se não consegue soltar esses óculos Me dá aí o desafio aqui Ó Uh Esse negócio que tá mágica Nossa, quase pulei meu olho, cara Você tá doido? Ó, seguinte Aqui dentro estão várias palavras, tá? Várias palavras que a gente separou Cada palavra tem quatro letras Que palavra que você acha com quatro letras Que pode ter aqui dentro? Dado Dado? Ah, gato 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 Eu acho que eu não posso falar Porque eu já sei as palavras que tem aqui dentro Que eu já dei separar Qual palavra que você acha que tem aqui dentro? Ovos Ovos É Ovos tem quatro letras Mas não sei, não sei Que palavra que você acha que tem aqui dentro, Sofia? O gato O gato O gato Já são seis palavras Mas vamos lá Começando a sortear pela tia Tia, você é a primeira que vai sortear Não olha, tá? Vamos chacolhar Bagulho, agora é a hora de chacolhar, rapaziada Pronto Vamos lá Vem da tia pegar a primeira letra Vem da palavra Pato Pato Boa Ashley Tua vez, talvez Chacolha, 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 chacolha Agora é a vez da Ashley E qual que você vai pegar? Essa daqui Vamos ver Mostra pra câmera Amor Amor, muito bem Agora é a vez da Sofia Vem cá, Sofia Volta aqui pro seu lugar, cabeção Uma minha palavra que você vai pegar Pega uma palavra aí dentro Deixa que o pai segura aqui as letras pra você Que palavra que tá escrito aí, Sofia? Eu achei É uma coisa que você faz bastante Tatu Tatu Segura tua palavra E agora Vamos pro da mãe aqui Vem, vem, vem Vamos ver o que você tem dentro Gato Gato Gato, mostra pra câmera então Gato Beleza E agora a mãe, a mãe tirou eu Agora, chacolha pra mim Vamos ver qual que eu vou pegar Bora E eu peguei aqui Doce Doce Beleza Cadu, salvou a sua palavra aí? Sim Então beleza Então beleza É o seguinte Começando agora Vamos tirar um dois ou um Vai, todo mundo aqui vem Dois ou um pra ver quem que é o primeiro Quem que você acha? Que sai primeiro Como que vai funcionar a dinâmica? Quem sair primeiro começa Ah, quem sair primeiro começa Você só pode mostrar o número um ou dois no dedo Não quer mergulhar? Não vai mergulhar Não vai mergulhar, você vai fazer aqui no rasinho Dois ou um Ninguém saiu Dois ou um A mãe saiu A mãe saiu A mãe saiu Vamos lá Seu filho não colocou nada Dois ou um, Mussolini Vem Dois ou um A Ashley saiu Então vamos lá Recapitulando, né? Mãe é a primeira A Ashley é a segunda E agora a Umikinha é o terceiro Dois ou um Não é, Joaquim, pô O negócio é o cara de Zandabel Nossa, dois ou um Dois ou um A Natália saiu Impar Impar Dois, três e já Beleza, então Eu ganhei A Sofia é a última, hein Sofia? Você é a última Então é isso Agora vamos ver a palavra da avó É a primeira Gato Gato Qual que é o seu grito de guerra? Yellow Yellow, boa Yellow gato A palavra da avó, tá? Agora qual que é a brincadeira? A gente vai jogar todas essas letras Tem alfabeto inteiro aqui Tem três alfabetos inteiros aqui A gente vai espalhar pela piscina E ela vai ter que achar A palavra gato Montar e trazer até a beira da piscina Uma letra de cada vez Beleza? Então vamos lá Me ajuda a espalhar Pega um pouco pra você Deixa eu dar um pouco pra todo mundo Isso, pega um pouco você Pega um pouco pra você Agora cada um vai na ponta da piscina Cada um vai numa ponta Então é isso Hora de jogar as letras na piscina Bora galera Então é isso galera As letras Boy O que ficou muito mais fácil Da gente conseguir pegar as letras É isso Agora bora pro desafio Bora vovó Bora galera Então olha o que eu trouxe Vocês acham que vocês vão ver As coisas que estão em cima? Não vai envolver nada Eu vou misturar isso aqui É agora galera Bora Então agora a gente vai misturar isso aqui Vamos misturar bem as letras Joga a letra pra cá Letra pra lá Letra pra lá Mistura a letra pra cá Joga pra cá Vó, vire de costas Não é pra lá vó Não é Não pode olhar Não pode olhar Vale pra mim A vó tá querendo já achar as letras dela Eu vou misturar tudo isso aqui Já misturei A gente tá com o conômetro aqui tá Um, dois, três Valendo Vai voar Nossa Já caiu o tombo Olha a vó, rapaz Ih, achou o T Achou o T Achou, achou Meu Deus, meu Deus Tá achando muito rápido 15 segundos Meu Deus, já achou? Meu Deus, já achou? Monta a palavra Monta a palavra Monta a palavra Monta a palavra Meu Deus 31 segundos A vó tá galera 31 segundos 0.6 Vamos anotar isso aqui Pra gente não esquecer Se você tá torcendo pra lá Acho que ela vai ganhar Coloca a hashtag Time Amarelo Quem quer o segundo? A Ashley Ashley é o segundo A Ashley é o segundo Como a Ashley Você vai fazer Seguinte Ashley, você quer fazer com boia Ou você quer fazer com colete salva vida? Comboia Comboia? Então corre lá Pega a sua boia Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu quase caí Mas eu estou bem Beleza, beleza Eu vou colocar minhas banhinhas. A Ashley tá com a boia. Enquanto isso, a vó tá espalhando as letras pra Ashley. Dá a sua palavra. A palavra da Ashley é amor. Qual que é o seu gritante de guerra? Eu sou o time rosa e eu vou ganhar e eu sou um peixe. Beleza, beleza. Então vamos lá. Pronto? Pronto. 3, 2, 1. Conômetro valendo. Vai, é amor, Ashley. Achou um R, boa. Ah, tá muito gelado. Bora, Ashley. 13 segundos já foi, Ashley. Aqui, ó, ó, ó. Bora, Ashley. Ó, acima, ó. Acima, ó. Beleza, vai, Ashley, vai. Você consegue. Pode trazer tudo junto, Ashley. Uma letra que é... Não! Não, tá certo. Duas letras tá certo. Duas letras tá certo. Vai. Não, não tá certo. O A e o M tá aqui. Aí, o M. Faltou, faltou. Faltou aí. Monta a letra, monta a palavra. Parou, parou, parou. 1 minuto e 2. 1 minuto e 2,97 segundos, beleza? Por enquanto, a avó tá ganhando, tá, galera? Por enquanto, time amarelo na frente. Quem colocou a hashtag time vermelho... Amarelo, tá ganhando. Time rosa, tá 1 minuto e 2. Então é isso. Agora, bora com o time da tia. Time vermelho, hein? Time vermelho. Palavra, pato. Ela colocou tipo as cabeças. Beleza. Já disse o que ela vai ser. Eu acho que é pato. Tia, filha pra cá. Não olha. Tia, fica de costa. Mistura tudo. Mistura as letras. Pra piscina. Joga pro meio. Colometrar, então vamos colometrar. Pode tirar os olhos. Não olha, tia. Não olha. Pera aí, vamos ver. Vamos ver. Colometrando. 3, 2, 1. Valendo! Vai, tia. Vai, tia. Ai, meu Deus. Time vermelho, se a gente vai fazer a móvel melhor. Olha lá. É pá. Aqui, ó. Tá passada igual que as dentes aqui? Ah, tá. Deixa daí. Tá. Deixa daí. Eu vou te dizer agora, vai. Olha, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Vai montar, monta a palavra. Montou, parou. 28 segundos. 28 segundos e 54... O que seria? 54 milésimos? Caraca, eu sou muito inteligente, velho. Não fugiu da escola. Cara, essas aqui são as palavras que já foram achadas. Amor. A Ashley tá em último. A vó tá em segundo. A tia que tá ganhando. Time vermelho tá ganhando. Agora é minha letra, galera. Vamos ver qual que é a minha. Vocês já sabem, mas aqui só lembrando que é doce. Pronto? Valendo! Valendo, valendo, valendo! Valendo! Não precisa da Thalissa. Você que... Pô, tá lá para a minha. Ai, você... Meu Deus. Não, você entra aqui. Não, mãe. Não, mãe. Não, não. Ai, meu Deus. Achei. Parou. Parou. E aí, você acha que você fez quanto de tempo? Eu acho que eu fiz. Eu acho que eu fiz. Eu acho que eu fiz 40 segundos. Você fez 46 segundos. Ah, queria falar. Isso aí foi trapaceado, hein? Os caras misturando. Vai ter volta. Quem acha que isso aí... Que elas trapacearam? Comenta aí embaixo que eu acho que elas trapacearam. Mas relaxa, vai ter volta. Parabéns da Sophie. Não. Não quer? Não quer. A Sophie desistiu. Então você ganhou. Então é isso. Vamos fazer o pódio. O pódio aqui. Eu fiquei em que lugar? Você ficou em penúltimo. Penúltimo? Então eu fico aqui. Eu fiquei em último. Eu fiquei em último. Eu fiquei lá embaixo. Você falou. Então é isso. A vitória vai para o time vermelho. Uou! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Façam parte da Pai Game. E não esquece que eu já falei. Se inscreve no canal. É nóis. Fiquem com Deus e valeu. Tchau! E aí